Olha só, Chicola, uma treta aqui, internacional, envolvendo o Brasil e internacional, envolvendo a Flora Matos, que quem aí acompanha a cena do rap nacional sabe que é uma pessoa bem polêmica, já se envolveu em várias polêmicas. Eu pensei aqui em trazer um story, um storyteller aqui de todas as trevas, eu falei, nossa, vai tomar muito tempo do vídeo. Mas enfim, esse não é nem o ponto, o ponto é que ela se envolveu numa treta e por ela sempre se envolver em treta, sempre sair discutindo e muitas vezes sem ter a razão, né? Qualquer coisa que ela apareça falando é interpretada como um absurdo, né, cara? Como aqui, a gente pode ver, ela postou uns stories, a Africanise postou aqui pra facilitar pra gente e pro pessoal da internet. Nos novos stories, Flora Matos sugere que Beyoncé usou a música Piloto como base para a faixa Bodyguard. Além disso, ela também está compartilhando fotos e comparando com os artistas internacionais, insinuando que estão até copiando o seu estilo. Com certeza esse flow foi baseado em pilotos de Flora Matos. Isso aqui eu já achei forçado, mas o foco é isso aqui, ó. Foque nesse aqui do lance da Beyoncé. Por que, rapaziada? Porque ela postou, ah, a Beyoncé no novo álbum tem uma faixa que ela me copiou. E todo mundo tá tirando, né? A Beyoncé te copiou. Qual foi? Quem pensa que é pra estar falando um negócio desse? Ah, e foram lá e pegaram as duas músicas, cara. Pegaram as duas músicas aqui, da Beyoncé e da Flora Matos. Tá com 3 milhões de visualizações, 3.100 milhões de visualizações. E vamos ouvir as duas músicas, tá? Vamos ouvir a música da Beyoncé e depois a música da Flora Matos. Ok. Ok. É isso, né? Bem semelhante, né? Eu lembro demais, cara Tipo, demais pra caralho Tá ligado, velho? Aí todo mundo já ficou Hummm, peraí Não, aí já aparece demais E assim, a Beyoncé, ela colaborou Com artistas brasileiros já Até com um DJ de funk brasileiro Tem aqui, nesse som aqui, espaguete dela Desse mesmo álbum, recente dela Não sei se eu vou tomar copyright, mas enfim E aí desse aqui, ela tá até acreditada aqui, ó Você pode ver nos créditos no Spotify Qualquer aí que apareça os créditos Vai tá aqui o DJ Dedé Mandrake Aqui como um dos autores da música espaguete Mas então, rapaziada Eu acho que foi plágio Eu, pessoalmente Eu acho que foi plágio Ou foi uma coincidência E eu vou te falar, cara Se fosse há uns 3 anos atrás Eu acharia que era coincidência Hoje em dia, velho Em 2024, a música brasileira Tá sendo bastante comentada Bastante conhecida no mundo todo, cara Porque tem muita trend no TikTok Aí com funk pancadão pra caralho Eu não tenho certeza se isso começou com o tal do Brazilian Funk, né Funk gringo, tá ligado? Que não tem nenhum sentido, tá ligado? Funk, na realidade, vem lá dos anos 90 Do 3-6 Mafia e tal Vem do rap Aí eu acho que não sei se foi o Dragon Boys Que misturou com elementos do funk Aí tem o Brazilian Funk Aí começou a viralizar vários funk Com elementos de funk Aí vem o funk pancadão E, pô, vários artistas estão fazendo música Com funk E conhecendo a música brasileira, né, cara A gente tem aqui o Kanye West Que usou no álbum Vultures dele, né Uma música, o Paperwork Que é um pancadão É um funk pancadão de São Paulo É uma música do DJ Roca Tem até o DJ Roca aqui chorando Ele tinha acabado de deitar pra ir dormir E eu juro que pedi pra Deus um caminho Agora nada de acordar com isso Deus é perfeito O Kanye West até repostou isso Quando saiu essa música E a gente tem até aqui O próprio Kanye West falando Que tá trabalhando com produtores brasileiros Aqui, ó A gente pode ver Ela trabalhando com... E, cara, a gente tem também Timbaland e o Elijah Que são produtores gigantescos Da história da música aqui Conversando e falando Da música brasileira Do funk brasileiro E agora eu não sei porquê É só para os brasileiros Estava, brasileiros Estava, eu não sei porquê É como o Brasil É funk, funk, funk Eu não sei porquê Essa s*** pode ser a nova twerk Eu vou te dizer Eu tô falando com o Papatinho Você já ouviu do Papatinho? É É o produtor lá Muito bom Eu ia falar com o Papatinho, cara Muito bom Eu sei o que eu vou te dizer Eu sei o que eu vou te dizer Você ouviu essa s***? Tipo, tem mais de 100 artistas Com uns 20 milhões de seguidores Eles nem sabem quem o Zoom é É porque eles nem ouviram a música Falando aqui do potencial dos artistas aqui Que são gigantes, tá ligado? Todos os artistas aqui Tem seguidor pra caralho Uma coisa que... Bom, a coisa que o brasileiro sabe fazer bem É seguir artistas, tá ligado? Isso é... Doido isso, né, cara? Então, velho Eu vou falar pra vocês assim Ah, Mike Então você tá falando que a Beyoncé Ouviu a música da Flora Matos E copiou Assim, ah, vou copiar a Flora Matos Não tô dizendo que ela Mas que algum produtor Algum compositor Alguém que trouxe a ideia da música Possa sim ter ouvido a música da Flora Matos Porque os produtores da gringa Tão ouvindo muito mais a música brasileira Tão ouvindo muito mais o ritmo brasileiro Muito mais através do funk, né? Mas abrindo a vertente Indo pro trap, indo pro rap Então, eu acredito que tem potencial De ter sido, sim, uma inspiração Na Flora Matos, cara E tu, o que tu acha só sonoramente ouvindo ali? Cara, pra mim tá muito igual, tá ligado? E a galera meio que vai defender Porque, pô, é a Beyoncé Ninguém vai ficar assim A Beyoncé tá copiando a gente Parece ser muito surreal, tá ligado? É, pô, da hora tá tirando isso, cara A Beyoncé nem te conhece Não, provavelmente não conhece mesmo Tá ligado? Mas ninguém tá falando isso Tá falando que Pô, você abre uma música lá da Beyoncé Aqui, a gente mesmo mostrou uma aqui, ó Isso aqui, ó Só de gente que escreveu a música Olha o tanto de gente que tem aqui Tá ligado? E mais gente Então, tipo, é muita gente produzindo Ideia daqui, ideia de lá, ideia de lá E um dos caras que tá ali junto Nas ideias Pode ter ouvido o som da Flora Márcia Pessoal, olha esse acordezinho aqui Olha esse flowzinho Como é que fica, tá ligado? Então Eu acredito nessa possibilidade Comentei o que vocês acham E é isso aí Eu vim no Michael Kiss sem news, pô Eu vim no Michael Kiss Eu vim no Michael Kiss Eu vim no Michael Kiss sem news, pô Eu vim no Michael Kiss 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 Quando que essa porra virou fonte Alguém me explica Ele não é formado E muito menos jornalista Fazendo muito hipop A famosa O novo Leo Dias E quando o negócio pega peso, vê se ele noticia Pra não ser cancelado, o Michael vira uma vadia Canária secundária, agora só tem fofoquinha E fofoquinha ruim, ainda defende cancelar E sem notícia do governo, demonstra bem cancelado Isso não é verdade, me desculpa, só lamento Michael, o que será notícia? Mas notícia passa tempo É só babajar o que os famosos tão fazendo O que os famosos tão querendo e tiktok é pau no cu Michael, o que será dos nossos? Apesar de ser o sul Michael, o que será dos nossos? Apesar de trazer a entrada calma Se quer notícia séria, veio a porra do G1 Se eu tô vendo o Michael, o que será? Porque eu não ligou pra nada Eu vim no Michael, o que será? Porque eu não ligou pra nada